Música Receba o som da tua igreja Que eu sei a te adorar Que eu sei a te adorar Receba o som da tua noiva Que eu sei a te adorar Que eu sei a te adorar Vem encher esse lugar Vem tomar a direção Vem mostrar o teu poder Que eu sei a te adorar Que eu sei a te adorar Vem que eu sei a te adorar Eu sou o som do céu, eu tenho, eu sou o céu, eu tenho, eu sou o céu, eu tenho Receba o som da tua igreja Que anseia te adorar Que anseia te adorar Receba o som da tua noiva Que anseia te adorar Que anseia te adorar Que anseia te adorar Encher esse lugar Vem roubar a direção Vem mostrar o poder Em nossos corações Eu já sigo meu fulminho Pode ouvir o meu som É o som do céu Eu tenho É o som do céu Eu tenho É o som do céu Eu tenho É o som do céu O que é o som do céu Eu tenho Eu tenho É o som do céu Que anseia te adorar Que anseia te adorar O que anseia te adorar É o som do céu É o som do céu Eu tenho Eu tenho Eu tenho O que anseia te adorar É o som do céu Eu tenho Eu tenho O que anseia te adorar Que anseia te adorar Que anseia te adorar É o som do céu Que anseia te adorar Que anseia te adorar Eu tenho Existe Este lugar Vem tomar A direção Vem mostrar O que eu poder Em nossos corações Eu tenho Eu tenho O que eu morri Pode ouvir o meu som É o som do céu Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu creio, eu sou do céu Eu creio Aleluia, um abraço